Música Boa noite, bem vindos ao jogo falado desta semana muito intensa no aspecto desportivo com profundas transformações tanto a nível interno em clubes como também a nível externo com a decisão nomeadamente da UEFA em ter abolido a regra dos 3 mais 2 na sequência e do caso Bosman. Muitos temas hoje para debater aqui com os convidados habituais deste jogo falado. Neste estúdio estão o Dr. José Guilherme Aguiar, o Dr. Dias Ferreira e o Dr. Fernando Ciara. Meus senhores, boa noite aos três. Foi o caso que agitou o início da semana, o despedimento de Carlos Queiroz. O Dr. Dias Ferreira, era uma surpresa para si ou já estava a aguardar que isto mais dia menos dia acontecesse? Sobretudo depois do Presidente ter dito que Carlos Queiroz era o seu treinador até o final da época. Bom, não sei se foi você que despediu o professor Carlos Queiroz. Não, eu não. Parece que a direção do Sporting não despediu. Eu não tive nenhuma responsabilidade, garanto. Ah, bom, não entendo. A extensão, a TV2 teve alguma, mas enfim. Mas tem tudo gente crescida, de maneira que não é provavelmente a sua responsabilidade direta. Não é que você falou do despedimento do professor Carlos Queiroz? Parece que não. Parece que houve uma intenção de precisão de ligar. Eu penso que eu produzo aquele comunicado de 3 linhas. Mas enfim, julgo que o vosso pensamento, quando vocês estão dizendo que o professor Carlos Queiroz foi despedido, julgo que, qual é o montante da população portuguesa? Deve ser 9 milhões ou 10 milhões, não é? Fora os imigrantes. 9 milhões e 800 mil. Toda a gente diz que o professor Carlos Queiroz foi despedido. Mas o Sporting no seu comunicado acha que ainda não foi despedido. Se eu já estava à espera... Bom, como se sabe, eu nunca acreditei que, desde o princípio, o professor Carlos Queiroz fosse o treinador do presidente. É evidente que não era. Toda a gente sabe isso, toda a gente percebeu isso, desde a primeira hora. Até porque não podia ser. Porque o projeto do Sporting, que foi tal que foi apresentado, um projeto para 3 anos, a peça indispensável desse projeto, ou foi considerada várias vezes peça indispensável desse projeto, peça em traspas, obviamente, peça indispensável desse projeto, o professor Carlos Queiroz, portanto, desse projeto para 3 anos, e o presidente do Sporting, desde logo, anunciou que era presidente apenas por um ano. Há aqui qualquer coisa que, na realidade, não está correta, que não está certa, e que talvez tenha inquinado este projeto, realmente, desde o princípio, na sua essência. Portanto, o projeto do Sporting continua, eu julgo que é um projeto diferente, um projeto que os membros altamente credíveis que compõem o Conselho Fiscal, eu julgo que se mantém. Acha que continua mesmo? Continua a acreditar nele, obviamente, e acho que não tem nada a ver com isto. Admito que se tenha enganado, obviamente, e possivelmente, num dos executores do projeto, ter-se-á enganado, ter-se-á... Em quem? No presidente? Obviamente, os outros não são executores do projeto. O executivo, como o próprio nome indica... Não acha que o professor Carlos Queiroz também terá contribuído com aquelas afirmações que fez aqui na entrevista ao programa Segunda Parte? Não sei se terá contribuído, nem se não. Eu, para mim, antes e depois do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, sempre a mim surgia contra os delitos da opinião, por isso não fazia parte do regime anterior. Depois do 25 de Abril, isso nem menos faz sentido, já o disse aqui várias vezes, e, portanto, julgo que foi instaurada a situação no Sporting de que realmente há delitos e processibilidades. Quer dizer, toda a gente faz diversas coisas e diversos acontecimentos, mas só quem dá opiniões, e designadamente quem dá opiniões discordantes a determinadas pessoas, é que é prosseguido disciplinarmente por dito a opinião. Neste caso, nem sequer isso aconteceu, porque, pelos vistos, quando muito o professor Carlos Queiroz, com as suas declarações, poderia contribuir para a instauração de um processo disciplinar, no qual ele teria o seu direito de defesa, etc. Mas isso, enfim, se nós estivéssemos dentro de algumas situações em que realmente fosse respeitado esse delito. Mas, portanto, não é grave aquilo que está a acontecer. Não é grave o que está a acontecer, porque acho que o projeto continua, e acho que nós, do Sporting, que, ao fim e ao cabo, temos que aguardar é a posição realmente dos mentores do projeto, daqueles que sustentam o projeto. Qual é a posição deles? E a senhora não sabe. Quanto à posição do Presidente, ele também ainda não falou, portanto, não vale a pena a gente estar aqui a falar muito, reserva-me para falar na altura em que ele realmente será uma coisa. Até agora também ainda não justificou nada perante os sócios do Sporting, limitou-se a um comunicado lacónico, um pouco equívoco. O que é que acha desta situação? Acho que, de facto, esta situação não é uma situação... É uma situação que, infelizmente, é normal nos clubes portugueses. Não ficou surpreendido? Não, sinceramente, não. Eu penso que... Toda a gente estava à espera em todo o desculpimento. Eu disse num programa a seguir, quando realmente o Dr. Dias Ferreira ainda quis ter alguma... intimamente ainda quis ter alguma esperança de que, efetivamente, a reflexão que o Presidente tinha feito de um dia para o outro tinha sido uma reflexão de... pronto, em que continuava a apostar na situação. Eu, sinceramente, penso que esta reflexão que foi feita em 24 horas não foi uma reflexão, foi uma inflexão, que é completamente diferente. A questão que está aqui em causa, é evidente que eu não discuto a política interna do suporte indesportivo, a cada qual toma a política que quer. O que eu discuto, sinceramente, é a postura que se assume neste futebol português, em que se passa numa semana, no Domingo de Ramos, em que toda a gente é aplaudido no Monte das Oliveiras, para o Domingo de Pásco, em que toda a gente é crucificado no Monte Calvário. Quer dizer, a situação neste futebol português é uma situação em que, realmente, o que é verdade hoje é sintomático, amanhã já não o é. Deixe-me só, gostando de dar-lhe mais um dado para desenvolver o seu raciocínio. O Doutor Dias Ferreira disse que não há nenhuma posição ainda do Presidente, e não há, de facto. No entanto, o Vice-Presidente também veio aqui à RTP, o João Vega Soares, e disse, de facto, que foi a entrevista e as deparações de Carlos Queiroz que motivaram este despedimento. Acha isto normal? Sobretudo quando há dois aspectos importantes, que é Carlos Queiroz dizer que se soubesse o que se sabe hoje, não tinha renovado pelo Sporting, e que não tinha a confiança total do Presidente. Isto é motivo para levar ao despedimento lógico do treinador? Eu, deixa-me pôr o caso de outra maneira, não sou entidade disciplinar para saber, para dentro da disciplina interna do Sporting, porque há fundamentos, há razões que podem ser justificativas de uma rescisão contratual, em determinadas circunstâncias. Isto é, as mesmas palavras, os mesmos gestos, para uma determinada entidade disciplinar podem ser muito graves, para outra entidade disciplinar podem não ter essa gravidade. Por isso, eu como não sou apreciador, não sou juiz dessa situação, não vou fazer comentários. Agora, o comentário que eu faço é, como jurista, dizendo se efetivamente acharam que a entrevista do professor Carlos Queiroz era constitutiva de um ilícito disciplinar suscetível de conduzir ao seu despedimento, então o Sporting, como entidade respeitável e respeitada que deve ser, devia tomar a atitude legal que era de promover um processo disciplinar. Ao senhor professor Carlos Queiroz, tal como o fez o atleta Oceano, tal como o fez, suponha, outros atletas, e depois de tiradas as conclusões, se efetivamente chegasse à conclusão, era uma situação. Agora, o despedimento do Curo, sem qualquer espécie de procedimento disciplinar, dizendo apenas que a causa do despedimento é isto, há uma razão jurídica que não há ninguém que ponha em causa. É que o despedimento é nulo ou é inválido, e como tal dá direito às consequências que a lei portuguesa atribui aos despedimentos sem esta causa. Por isso, quanto a isso estamos sem entender. Quanto a haver ou não, doutor Dias Ferreira, ponha a questão um ponto de interrogação no despedimento, eu com toda a sinceridade, como cidadão deste país, não tenho dúvidas nenhumas de que o contrato do professor Carlos Queiroz foi rescindido no eleitoralmente pelo Sporting Clube Portugal. Se foi por comunicado, se foi por transmissão verbal, se foi por declarações de alguém, há algum órgão de comunicação social, o meio aqui é manifestamente inócuo, o que existe efetivamente é uma rescisão contratual unilateral. Essa parece-me que não há dúvidas quanto a isso. Doutor Franciano, ainda existe de facto projeto no Sporting para desenvolver? Eu penso que deve existir um projeto ainda no Sporting, penso que a filosofia dos órgãos sociais deve continuar, penso que ao mesmo que um projeto é essencial para a viabilidade desportiva e também para a viabilidade patrimonial global, económico-financeira do Sporting, mas permita-me que se abriente quatro pontos fundamentais. O primeiro ponto que diz respeito ao Sporting agora, como há alguns meses disse respeito ao Benfica, é que são os resultados esportivos que hoje em dia valem mais do que qualquer tipo de projeto. É evidente que o projeto no Benfica de Arturo Jorge também era a médio prazo, no princípio da época, resultados negativos determinaram a saída do técnico, é evidente também que resultados esportivos objetivos em relação a grandes expectativas ou altas expectativas para o Sporting determinaram a saída do pessoal. O único local onde parece, dos três grandes, onde parece que não haver projeto é no Futebol Clube do Porto, que vem ganhando as competições. É evidente que o Porto, a lógica do projeto, está subjacente à eficácia dos resultados competitivos. É evidente que o Porto, o que não podemos ignorar, é que...